A paz do Senhor, meus amados irmãos, estou passando aqui nesse momento para agradecer primeiramente a Deus, o Senhor, e agradecer também o meu amigo, o pastor Eugênio Valbento, por ter feito a campanha para a minha pessoa. Eu estou para passar pela cirurgia agora dia 26 de abril, nesse mesmo mês, e eu estou passando aqui para agradecer a cada um dos irmãos, a cada um mesmo, que Deus continue vos abençoando, quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter, meu irmão, meu amigo, meu amigo, minha amiga, ter nos ajudado na contribuição dessa campanha que nosso amigo pastor Eugênio Valbento fez para a minha cirurgia, eu quero agradecer a Deus por tudo, que Deus continue abençoando a todos, e eu estou muito grato a Deus pela sua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aonde você quer que esteja, muito obrigado, muito agradecido por tudo, que Deus continue vos abençoando a todos, em nome de Jesus, e a paz do Senhor para todos.